Pega uma dozinha eita Pega uma dozinha eita Uma dozinha eita Uma dozinha eita Uma dozinha de cachaça pra tomar Que eu disse pego uma dozinha de te editar Uma dozinha eita Uma dozinha eita Uma dozinha de cachaça pra tomar Pega uma dozinha eita Uma dozinha eita Um campar e o uísque do bom Eu sou raparigueira doida pro maché Eu vou passar a noite bebendo Pega uma dozinha eita Uma dozinha eita Uma dozinha eita Uma dozinha eita Eu vou passar a noite bebendo no cabaré Pega uma dozinha eita Uma dozinha eita Uma dozinha eita Uma dozinha de cachaça pra tomar Pega uma dozinha eita Uma dozinha eita Uma dozinha eita Uma dozinha de cachaça pra tomar Pega uma docinha, pega o litrão No campar e o uísque do bom Eu sou raparigueira toda com maché Eu vou passar a noite bebendo cabaré Pega uma docinha, eita Uma docinha, eita Uma docinha, eita Uma docinha de cachaça pra tomar Pega uma docinha, eita Uma docinha de cachaça pra tomar Bebe, bebe na boca do leito Bebe, bebe na boca do leito Eu disse, bebe, bebe na boca do leito Se eles se embriagam, ninguém tem nada a ver com eles Se não tiver copo, beba na boca do leito Chegou o fim de semana, eu já vou Eu já vou Parti pra vaquejada, hoje a galera vibrou Chegou o fim de semana, eu já vou Parti pra vaquejada, hoje a galera vibrou Chegando lá pedindo um combo pro gazão O copo ele não trouxe a um litro de xandom Chegando lá pedindo um combo pro gazão O copo ele não trouxe a um litro de xandom Todo mundo olhando e eu vou ter que fazer isso A galera gritando, bebe na boca do leito Bebe, bebe na boca do leito E bebe, bebe na boca do leito Eu disse, bebe, bebe na boca do leito Se eles se embriagam, ninguém tem nada a ver com eles Bebe, bebe na boca do leito E bebe, bebe na boca do leito Se eles se embriagam, ninguém tem nada a ver com eles Chegou o fim de semana, eu já vou Eu já vou Parti pra vaquejada, hoje a galera vibrou Chegou o fim de semana, eu já vou Eu já vou Parti pra vaquejada, hoje a galera vibrou Chegando lá pedindo um combo pro gazão O copo ele não trouxe a um litro de xandom Chegando lá pedindo um combo pro gazão O copo ele não trouxe a um litro de xandom As menina olhando e eu vou ter que fazer isso A galera gritando, bebe na boca do leito Bebe, bebe na boca do leito E bebe, bebe na boca do leito Eu disse, bebe, bebe na boca do leito Se eles se embriagam, ninguém tem nada a ver com isso Bebe, bebe na boca do leito Eu disse, bebe, bebe na boca do leito Bebe, bebe na boca do leito Se eles se embriagam, ninguém tem nada a ver com isso A onda que tá chegando é do vaqueiro A ostentação do motel pra vaquejada Dormindo no caminhão A balada do vaqueiro que também já estourou Entra aqui no meu carrão e vamos fazer amor Passei a semana inteira esperando sexta-feira Mandei juntar os cavalos e com uma carregadeira Separei as bebidas, liguei o frigobar Peguei as rodades, sem meu negócio é ostentar Já convidei as novinha, liguei meu paredão Vamos pra vaquejada do vaqueiro A ostentação A onda que tá chegando é do vaqueiro A ostentação do motel pra vaquejada Dormindo no caminhão A balada do vaqueiro que também já estourou Entra aqui no meu carrão e vamos fazer amor A onda que tá chegando é do vaqueiro A ostentação do motel pra vaquejada Dormindo no caminhão A balada do vaqueiro que também já estourou Entra aqui no meu carrão e vamos fazer amor Passei a semana inteira esperando sexta-feira Mandei juntar os cavalos e com uma carregadeira Separei as bebidas, liguei o frigobar Peguei as rodades sem meu negócio é ostentar Já convidei as novinhas, liguei meu paredão Vamos pra vaquejada do randeiro, ostentação A onda que tá chegando é do vaqueiro, ostentação Do motel pra vaquejada, dormindo no caminhão A balada do vaqueiro que também já estourou Entra aqui no meu carrão e vamos fazer amor A onda que tá chegando é do vaqueiro, ostentação Do motel pra vaquejada, dormindo no caminhão A balada do vaqueiro que também já estourou Entra aqui no meu carrão e vamos fazer amor É novinha dançando, é vaqueira boiando Essa é a festa que o povo tá apoiando É novinha bebendo, é vaqueiro roendo É vaquejada e o couro tá comendo Em nome de hipódromo, de Suzano Isso é cavalo de raça, meninão Essa é a festa que o povo derrama um uísque E tem mulher e tem vaqueiro, bó de gado Cavalo bom e reboto com paredão Premiação pra todos classificados Saiu na sexta, só chego segunda-feira Abra a porteira e olha o gado no cercado O gareão tira uma carregadeira Eu sou vaqueiro e gosto da vida de gado É novinha dançando, é vaqueira boiando Essa é a festa que o povo tá apoiando É novinha bebendo, é vaqueiro roendo É vaquejada e o couro tá comendo É novinha dançando, é vaqueira boiando Essa é a festa que o povo tá apoiando É novinha bebendo, é vaqueiro roendo É vaquejada e o couro tá comendo Saiu na sexta, só chego segunda-feira Abra a porteira e olha o gado no cercado O gareão tira uma carregadeira Eu sou vaqueiro e gosto da vida de gado É novinha dançando, é vaqueira boiando Essa é a festa que o povo tá apoiando É novinha bebendo, é vaqueiro roendo É vaquejada e o couro tá comendo É novinha dançando, é vaqueira boiando Essa é a festa que o povo tá apoiando É novinha bebendo, é vaqueiro roendo É vaquejada e o couro tá comendo Na vaquejada eu tô estourado Corro no melhor cavalo, só ando de carrão Dinheiro na conta e gado no cercado É muita ostentação, é vida de patrão Sou playboy vaqueiro e não escondo de ninguém Dinheiro aqui tá sobrando, é só notar de cem A mulherada são elas que me procuram Uma vaquejada é muita luxúria O meu cavalo é o melhor do país Minha cela é de ouro e a rédea veio de Paris Aonde eu chego os invejosos se incomodam Sou um vaqueiro global, sou um vaqueiro da moda Nas vaquejadas eu tô estourado Corro no melhor cavalo, só ando de carrão Dinheiro na conta e gado no cercado É muita ostentação, é vida de patrão Poxa menina, isso aqui é sucesso Do meu vaqueiro Marcos Paulo Chama na bota vaqueiro Sou playboy vaqueiro e não escondo de ninguém Dinheiro aqui tá sobrando, é só notar de cem A mulherada são elas que me procuram Uma vaquejada é muita luxúria O meu cavalo é o melhor do país Minha cela é de ouro e a rédea veio de Paris Aonde eu chego os invejosos se incomodam Sou um vaqueiro global, sou um vaqueiro da moda Nas vaquejadas eu tô estourado Corro no melhor cavalo, só ando de carrão Dinheiro na conta e gado no cercado É muita ostentação, é vida de patrão E doido de pipô, de susano E seu cavalo de raça, menina Você tá fazendo o vaqueiro chorar Tá fazendo o vaqueiro sofrer Você fez o vaqueiro, fica pirado Nunca mais votando o gado e a por causa de você Poxa menina, isso aqui é sucesso Do meu vaqueiro Marcos Paulo Por que tu me paga com gratidão Tudo que eu faço por você Vai embora e leva meu coração Meu peito não suporta mais sofrer Depois que machucou meu coração Se arrepende vem me pedir pra voltar Eu vá embora me fazendo de brinquedo Já sabe do meu segredo é que eu não deixo de chamar Você tá fazendo o vaqueiro chorar Tá fazendo o vaqueiro sofrer Você fez o vaqueiro, fica pirado Não tá mais votando o gado e a por causa de você Você tá fazendo o vaqueiro chorar Tá fazendo o vaqueiro sofrer Você fez o vaqueiro, fica pirado Não tá mais votando o gado e a por causa de você Isso é cavalo de rastro Eu quero que tu me paga com gratidão Tudo que eu faço por você Vai embora e leva meu coração Meu peito não suporta mais sofrer Depois que machucou meu coração Se arrepende vem me pedir pra voltar Eu vá embora me fazendo de brinquedo Já sabe do meu segredo é que eu não deixo de chamar Você tá fazendo o vaqueiro chorar Tá fazendo o vaqueiro sofrer Você fez o vaqueiro, fica pirado Não tá mais votando o gado e a por causa de você Você tá fazendo o vaqueiro chorar Tá fazendo o vaqueiro sofrer Você fez o vaqueiro, fica pirado Não tá mais votando o gado e a por causa de você Isso é cavalo de rastro Correndo nas vaquejadas e por todo esmanteiro Mestre numa vida boa É minha vida de vaqueiro Tomando um isque portado E o bolso cheio de dinheiro Mestre numa vida boa É minha vida de vaqueiro Em nome de hipótomo, de susano Isso é cavalo de raça, meninão Eu sou vaqueiro, gosto de cantar do lado Meu esporte é vaquejado e não meque pra ninguém não Usou uma bota feita do couro do gado Correndo tabacavado é a minha provisão O meu patrão que tem orgulho de mim Já sabe que sou assim, sou um amante do gado Minha montada é um cavalo Corredor mas se for pra fazer amor Aí eu tô desmancalado Correndo nas vaquejadas e por todo esmanteiro Mestre numa vida boa É minha vida de vaqueiro Tomando um isque portado E o bolso cheio de dinheiro Mestre numa vida boa É minha vida de vaqueiro Chama na bota, milhão Eu sou vaqueiro, gosto de cantar do lado Meu esporte é vaquejado e não meque pra ninguém não Usou uma bota feita do couro do gado Correndo tabacavado é a minha provisão O meu patrão que tem orgulho de mim Já sabe que sou assim, sou um amante do gado Minha montada é um cavalo Corredor mas se for pra fazer amor Eu tão desmancalado Correndo nas vaquejadas e pronto pro desmanteiro Mestre numa vida boa É minha vida de vaqueiro Tomando um esqui portado e um posto cheio de dinheiro Péssimo, uma vida boa, é minha vida de vaqueiro Correndo nas vaquejadas e pronto pro desateiro Péssimo, uma vida boa, é minha vida de vaqueiro Tomando um esqui portado e um posto cheio de dinheiro Péssimo, uma vida boa, é minha vida de vaqueiro Carvalho de raça meu patrão, vai descendo Eu tava numa festa muito descolada As mina rebolando era um show de balada Eu bebei de zoando com a mulherada Uma gata me chamou para levá-la em casa Eu tava numa festa muito descolada As mina rebolando era um show de balada Eu bebei de zoando com a mulherada Uma gata me chamou para levá-la em casa A mina era daquelas que chamam atenção O corpo bem curvado estilo violão Chamei ela de canto, comecei a falar Pra te levar em casa só vou se rolar A mina era daquelas que chamam atenção O corpo bem curvado estilo violão Chamei ela de canto, comecei a falar Pra te levar em casa só vou se rolar Só vou se rolar, só vou se rolar Rolar com você na cama, só vou se rolar Só vou se rolar, só vou se rolar Se não rolar eu não vou, eu só vou se rolar Se não rolar eu não vou, eu só vou se rolar A mina era daquelas que chamam atenção O corpo bem curvado estilo violão Chamei ela de canto, comecei a falar Pra te levar em casa só vou se rolar A mina era daquelas que chamam atenção O corpo bem curvado estilo violão Chamei ela de canto, comecei a falar Pra te levar em casa só vou se rolar Só vou se rolar, só vou se rolar Rolar com você na cama, só vou se rolar Só vou se rolar, só vou se rolar Se não rolar eu não vou, eu só vou se rolar Só vou se rolar, só vou se rolar Rolar com você na cama, só vou se rolar Só vou se rolar, só vou se rolar Se não rolar eu não vou, eu só vou se rolar Tô me sentindo sozinha Tô me sentindo sozinha Não sei o que vou fazer Tem pedras no meu caminho É escuro e não posso ver Tropecei na solidão Tô me sentindo sozinha Tô me sentindo sozinha Esse nosso amor Ontem sonhei com nós dois Estava lindo e eu não quis deixar Tá depois Esse nosso amor Ontem sonhei com nós dois Tropecei na solidão Tô me sentindo sozinha A vontade de te ver Ontem sonhei com nós dois Ontem sonhei com nós dois Estava lindo e eu não quis deixar Tá depois Esse nosso amor Ontem sonhei com nós dois Estava lindo e eu não quis deixar Tô me sentindo sozinha Tô me sentindo sozinha Tô me sentindo sozinha Ontem sonhei com nós dois Alô DJ aumenta o som do paredão Chegou o vaqueiro, solta aí o pancadão Botão, whisky, cerveja de motão Red Bull pra todo mundo E põe a conta do patrão Fim de semana, chega de preocupação Vaqueiro tá na pista Pra derrubar boi no chão Alô DJ, aumenta o som do paredão Chegou o vaqueiro, solta aí o pancadão Botão, whisky, cerveja de motão Red Bull pra todo mundo E põe a conta do patrão Fim de semana, chega de preocupação Vaqueiro tá na pista Pra derrubar boi no chão E derrubou, e derrubou o boi no chão Vaqueiro tá na pista E tá vaqueiro campeão E derrubou, e derrubou o boi no chão Ganhou a nota mais cima Vaqueiro do sertão E derrubou, e derrubou o boi no chão Vaqueiro tá na pista E tá vaqueiro campeão E derrubou, e derrubou o boi no chão Ganhou a nota mais cima Vaqueiro do sertão Alô DJ Aumenta o som do paredão Chegou o vaqueiro, solta aí o pancadão Botão, whisky, cerveja de motão Red Bull pra todo mundo E põe a conta do patrão Fim de semana Chegou de preocupação Vaqueiro tá na pista Pra derrubar boi no chão E derrubou, e derrubou o boi no chão Vaqueiro tá na pista E tá vaqueiro campeão E derrubou, e derrubou o boi no chão Ganhou a nota mais cima Vaqueiro do sertão E derrubou, e derrubou o boi no chão Vaqueiro tá na pista E tá vaqueiro campeão E derrubou, e derrubou o boi no chão Ganhou a nota mais cima Vaqueiro do sertão